Meu nome é Diana, sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica. Vou falar sobre a minha pesquisa, que ela está concentrada na área de comunicações em fio, especificamente as tecnologias das comunicações móveis atuais e futuras, como é o caso de 5G. Então, antes de introduzir como motivação do porquê de 5G, eu vou introduzir o conceito da internet das coisas. A internet das coisas é um conceito que tem sido mencionado ultimamente com bastante interesse. Nesse paradigma, todas as coisas do nosso entorno, do dia a dia, como eletrodomésticos, equipamentos hospitalários, equipamentos de indústria, veículos, trens, aviões, todos eles serão dispositivos inteligentes, estarão dotados de conexão à internet e eles estarão trocando informação, provido de sensores, para monitorar o ambiente e eles tomarão decisões autonomamente com o objetivo de executar uma ou outra ação. Dessa forma, concretizando a sociedade inteligente, as cidades inteligentes do futuro. Nesse paradigma, o 5G vem ser a infraestrutura de comunicação que dará vida à internet das coisas. Portanto, 5G não é mais uma evolução das tecnologias móveis, como da 4G, senão vem ser um novo sistema. Nesses desafios para 5G, ela pretende conectar todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, assim vão se expandir as coberturas, de forma a ser uma rede onipresente. Por outro lado, vai ser uma rede que conecta todos os dispositivos para dar vida à internet das coisas, então vai ter um número massivo de dispositivos conectados à internet, multiplicando-se por mil ou dez mil, o número de dispositivos conectados. Também tem que ser uma rede eficiente no consumo energético, tanto para poupar as baterias desses dispositivos, como para diminuir as emissões de CO2 no ambiente. Tem que ser uma rede extremamente rápida, reativa, para oferecer serviços a tempo real, com latências menores a um milissegundo, comparadas com os 15 milissegundos que hoje em dia trabalham nas redes atuais. Tem que ser muito rápida, então estamos falando de taxas de aproximadamente 10 gigabits, comparados com um gigabit, que é o máximo oferecido pela rede 4G. Certo, então, para que isso seja uma realidade, tanto a indústria quanto a comunidade científica estão trabalhando intensamente com tecnologias que façam que 5G seja uma realidade. Certo, então, nós sabemos que o envio de sinais pelo ar desafiador, o sinal chega atenuado, chega deteriorado nos receptores, e então nós precisamos de tecnologias que nos permitam obter todas essas vantagens de 5G de forma eficiente. Uma delas que eu tenho trabalhado são as comunicações cooperativas. Nessas comunicações, nós temos nós da rede, que vem auxiliar a comunicação entre dois nós, de forma a expandir a cobertura, chegar em usuários que não têm uma boa conexão com os transmissores, melhorar a confiabilidade dessas redes, poder contornar de melhor forma os efeitos deteriorantes do canal sem fio. Outra tecnologia é a chamada Full Duplex, na qual os dispositivos conseguirão transmitir e receber informação na mesma frequência e no mesmo tempo, fazendo com que se duplique a capacidade dos sistemas atuais. Outro fator importante é fazer um uso eficiente dos recursos de rádio, ou seja, do espectro de radiofrequência, que é um recurso escasso. E hoje em dia, existe muito desperdício dessas bandas de frequência, porque tem muitos serviços que elas alugam nessas bandas, mas tem momentos em que não são utilizados. Então, através da tecnologia de compartilhamento espectral e rádio cognitivo, vai conseguir se fazer um melhor uso dessas bandas de frequência, onde nós, dotados de conexão, eles podem monitorar o ambiente de rádio e, eventualmente, usar essas frequências que são licenciadas para redes primárias. E, dentro de tudo isso, outro fator muito importante é a segurança. Então, você vai trabalhar com uma tecnologia chamada de segurança na camada física para não depender unicamente de técnicas de criptografia que vão ficar insuficientes para dotar de segurança nessas redes 5G. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho